Fala rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente aqui no canal Gol TV Brasil e também aqui no canal Jonas Stelma A gente tá chegando pra resenhar sobre tudo que aconteceu no jogo de hoje entre Flamengo e Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Flamengo na live mais raiz do YouTube Ao meu lado Clóvis Vieira, o polêmico com essa cara de mal e também diretamente do sul do país Daniel Charles Schmidt pra gente avaliar tudo que aconteceu nesse jogo do Flamengo na tarde de hoje no Maracanã Uma vitória contundente, uma vitória importante, uma vitória maiúscula que praticamente dá o título do Flamengo No campeonato estadual de 2024, você que tá chegando com a gente por gentileza Deixa o celular, vai estar ajudando demais o nosso crescimento Meu primeiro boa noite vai pra ele, Clóvis, ô polêmico, boa noite pra você Clóvis, tá tudo bem? Boa noite Jonas, boa noite Daniel, boa noite a todos os amigos do canal Jonas Stelma e no Gol TV Brasil Tudo tranquilo, tudo liberado, tá tranquilamente, o Flamengo fez o dever de casa como time grande Jogou com responsabilidade, jogou respeitando Nova Iguaçu e praticamente sagrou-se campeão carioca hoje Não é nenhum demérito falar isso porque respeito muito Nova Iguaçu, mas pelo que o Flamengo vem apresentando Pelo time que o Flamengo tem, a sua consciência tática O Flamengo já pode pensar em outros campeonatos que essa taça A segunda taça do ano já está na gaiva já E parabenizar também ao Marcos Braz que teve a coragem de muitos dirigentes que ficam enrolando Mas em falar do acerto com o Carlinhos, eu acho que isso foi fundamental hoje Botar em pratos limpos, deixou bem claro na emissora que é detentora do Carioca Falou que está contratado, já assinou o contrato e após o campeonato vai direto pra gaiva Sendo que ele deixou bem claro, não conversamos com o jogador Apenas com o staff, pois respeitamos Nova Iguaçu Parabéns ao Marcos Braz, essa é uma atitude que eu gosto É isso, com a gente também Daniel, o Charles Schmidt Diretamente do sul do país, acompanhou o jogo do Flamengo Está acompanhando também, vai ter Flamengo na terra do Daniel Flamengo e Criciúma, ele vai trazer aqui pra Gol TV Com exclusividade também os jogos que o Flamengo foi jogar lá no sul do país Flamengo e Havaí, Flamengo... Ah não, Havaí não, o Havaí caiu né Flamengo e Criciúma, que é o único representante lá de Santa Catarina Lindo esse ano, na série A do campeonato Por muitos anos nós vimos o Figueirense, o próprio Havaí Agora o Criciúma, do atacante, ex-Flamengo do atacante Agora me fugiu o nome dele, qual o nome do atacante? Felipe Vizeu Vizeu, Felipe Vizeu Felipe Vizeu atacando O Éder também está lá na equipe do Criciúma Enfim, o Daniel lá do sul Vai trazer pra gente aqui da Gol TV e do canal Jonas Estelma Tudo que aconteceu da partida, quando o Flamengo for jogar com a equipe do Criciúma Daniel, vitória do Flamengo 3x0, uma vitória grandiosa Que praticamente dá ao Flamengo o título do campeonato estadual de 2024 Boa noite pra você, Daniel Boa noite Jonas, um abraço pra você, um abraço pro Clóvis Pra nossa audiência que já está adentrando também neste Domingão, Domingão de Páscoa E sobre essa partida, Jonas, já dá pra gente falar sim Que o Flamengo é o campeão carioca Obviamente que o futebol, muitas vezes, ele acaba nos pregando peças Mas somente, literalmente, vira acontecer algum milagre Pra que o Nova Iguaçu consiga reverter essa situação O Flamengo hoje nem precisou fazer tanto esforço assim Foi muito mais na qualidade individual dos seus jogadores Pra conquistar já o primeiro título da temporada de 2024 E eu confesso pra você que eu tô bem curioso E eu gostaria depois de ouvir o Clóvis Sobre o trabalho do Tite, né Segundo ele, no ano passado E ele falou aqui, falou aqui, falou no JS Que o Tite não era o técnico ideal pra comandar o Flamengo Então depois eu gostaria de ouvir O nosso nobre companheiro O Tite não é técnico pra comandar esse time do Flamengo O Tite é paneleiro Não é técnico pra poder comandar o Flamengo Mais uma vez, errou com o Paulo Souza Errou com o Pedro Que fez três gols hoje praticamente E errou com o Tite Eu quero saber o que o Clóvis quer dizer sobre isso também, Daniel Quero saber disso também Eu tô bem curioso Quero saber disso também Mas antes do Clóvis Clóvis, eu vou ter que dar uma saída rápida Só pra reiniciar meu molde aqui Porque minha internet tá uma merda Tá muito ruim Antes de você falar sobre o Tite Não fala, espero voltar Eu quero saber, Clóvis O influenciou Vou perguntar pro Clóvis Enquanto eu saio rapidinho e volto E também o Clóvis passa aí pro Daniel pra gente ter esse bate-bola Eu quero saber se influenciou alguma coisa essa contratação do Flamengo Hoje lá me perguntaram Até participei da live do Fernando Gil hoje Se teria influenciado negativamente na atuação Poderia influenciar negativamente na atuação do Carlinhos O fato de ele já ser a jogadora do Flamengo Cara, o Flamengo fez o papel dele de clube O Flamengo disputou com o Atlético Mineiro Disputou com o Vasco da Gama O Flamengo não pôde esperar acabar a final Pra começar a negociar aí com o jogador Agora, quem vazou, quem noticiou Não foi o Flamengo O Flamengo não vazou essa informação A gente não sabe se quem vazou Foi alguém do Flamengo ou alguém do Nova Iguaçu Mas o Flamengo oficialmente não anunciou ainda O Carlinhos, mas o próprio Bill, né Na beira do gramado lá na Zona Missa Ele deixou muito claro Que já até parabenizou o Carlinhos Por essa nova fase aí da vida dele Clóvis, tu acha que influenciou em alguma coisa? É o Marcos Braz, é Não, o Bill falou também O Bill falou O Bill deu entrevista Logo após o jogo na Zona Missa Falou que parabenizou o Carlinhos E o técnico Cal também do Nova Iguaçu Falou também que está indo pro Flamengo E vai fazer muito sucesso no Flamengo Foi o primeiro a falar aí tudo E aí Clóvis Pode ter influenciado negativamente Eu achei que ele jogou até relativamente bem Eu não acho que possa ter influenciado Mas quero saber a sua opinião E também a opinião do Daniel Enquanto eu vou reiniciar aqui E já volto, Clóvis, segue aí Não, não influenciou em nada Porque o Carlinhos jogou muito bem hoje Só que enfrentou a melhor zaga do Brasil A zaga que só tomou um gol no Brasil todo Pegou a melhor zaga Um jogador de seleção Que é o Fabrício Bruno Com o Léo Pereira Que também tem chance de seleção Tem o Rossi Que já bateu recordes E mais recordes Chegando à 11ª posição dos goleiros Sem tomar gol Passou hoje Raul Passou uma galera de uma vez só Não influenciou em nada O Carlinhos jogou muito bem Tentou, fez o que poderia fazer Mas o Nova Iguaçu Após o primeiro gol Infelizmente sucumbiu o Flamengo O Flamengo não é o Vasco Essa questão é de verdade O Nova Iguaçu É um time muito ajustado Um time taticamente muito bom Um time que não deixa desejar Para alguns times de Série A Pois a sua organização tática É impressionante Gostei muito do Nova Iguaçu Mais uma vez Enquanto pôde Tentou causar problemas ao Flamengo Mas o Flamengo com seu elenco E com seu banco E com o treinador Tite Tranquilamente Já carimbou já E agora é esperar O jogo contra os milionários Semana que vem Para fechar com chave de ouro Com a taça Com a volta olímpica E depois só pensar em Libertadores brasileiro E Copa do Brasil Que são os campeonatos Que valem O Nova Iguaçu É o maior exemplo De que Economizar Não significa Deixar de competir A gente sabe Que o Nova Iguaçu Tem seríssimos Problemas financeiros Assim como muitas equipes Do futebol carioca Mas Através De um trabalho De gestão Muito promissor Montou E conseguiu fazer Um campeonato Extremamente competitivo Inclusive Desbancando Equipes grandes Do futebol carioca Tais como Vasco da Gama Agora Quando você vai Para uma final De campeonato Diante de um Flamengo Como você bem falou Clóvis Em relação a essa Consistência defensiva É muito complicado É muito difícil Então Seria até injusto Você Querer Tecer Qualquer tipo De crítica Ao Carlinhos Ah porque o Carlinhos Não jogou bem hoje Porque já estava Acertado com o Flamengo Isso aí é balela Isso aí é balela O cara acima de tudo Ele é profissional Ele está jogando No Maracanã Com mais de 50 mil pessoas Quem é que não vai Querer aparecer Gente Isso aí é balela Isso aí não existe O Carlinhos O Carlinhos não jogou bem O Nova Iguaçu Não esteve bem hoje Justamente por conta disso Porque acabou sendo sucumbido A qualidade técnica Do Flamengo Então chegar aqui E falar Porque o Carlinhos Está fechado com o Flamengo Por isso Esse corpo maior Isso aí não existe Gente E outra coisa Outra coisa O Jonas falou bem Não dava para o Flamengo Esperar terminar o campeonato Para negociar com o jogador Porque como ele foi destaque É evidente que outras equipes Já estavam atrás do mesmo Então o Flamengo Diferentemente de outras situações Acabou agindo rápido no mercado E eu acho que fez uma aposta Que pode dar certo O Carlinhos passou aqui No Camboriú Em Santa Catarina E naquela oportunidade Mais conhecida como Ano de 2000 Foi o último clube dele Exatamente O Camboriú foi o último clube dele Antes de vir para o Nova Iguaçu E naquela oportunidade Jonas Foi muito elogiado Eu cheguei a transmitir Alguns jogos do Camboriú E o Carlinhos foi muito elogiado Então assim É uma promessa Que o Flamengo contrata Se vai dar certo ou não Só o tempo vai dizer Agora Você chegar no microfone E falar Porque o Carlinhos Foi mal hoje Porque ele fechou com o Flamengo Isso não existe O time do Nova Iguaçu Não foi bem Coletivamente Individualmente E o Flamengo Como eu falei minutos atrás Não precisou fazer esforço Nenhum para ganhar o jogo Parecia mais uma partida De um jogo treino É isso que eu consegui Que eu consegui visualizar hoje No Maracanã Aliás Jonas Parabenizar A transmissão sua e do Léo Que estiveram em loco Na partida E acabaram trazendo O relato Dessa primeira vitória No jogo de ida Da final do Campeonato Carioca Foi na garra Foi na garra Hoje lá Porque a gente estava sem mesa Fez tudo direto Tudo cru Voo cego Eu costumo falar Voo cego Sem retorno Enfim Foi uma experiência Um teste Mas já estamos providenciando O Daniel falou Que vai estar junto com a gente Ajudando Enfim O Daniel Que é um cara muito experiente É um radialista Muito experiente Vai estar aqui no Rio de Janeiro E já abro aqui para você Daniel Quando você ver o Rio de Janeiro Que você pretende vir em junho Aí no meio do ano Se quiser ficar aqui em casa As portas estão abertas Enfim Para você e para a tua família Então a gente está se preparando Para fazer com que a Gol TV Ela cresça cada vez mais A gente possa viajar o Brasil Que o Daniel possa fazer os jogos No Criciúma pela Gol TV Que o Clóvis possa estar Mais próximo aqui da gente No Maracanã Fazendo jogos Enfim Então tem uma galera boa Que está querendo Hoje a Jaque Jesus Parabenizou a gente A esposa do Deco Que é do JJTV Ela falou Cara estou acompanhando lá Você está indo pelo caminho certo Enfim Não só falando Só de um clube Trazendo várias situações Mas enfim Agora a pergunta Que eu faço para vocês É a seguinte Mas antes Deixa eu só abraçar o chat Que está com a gente Que acabou que passou despercebido Deixa eu abraçar a galera Do chat Que está chegando O meu áudio está bom Daniel e o Clóvis Meu áudio está chegando Bem para vocês Está bom Beleza Então deixa eu só abraçar A galera aqui Que não pode passar O Renê Moura Ele já chegou desesperado E é um dos assuntos Que eu vou falar também O Renê Moura botou o seguinte Fala Jonas Essa contratação do Carlinhos Para mim isso deixa claro Que o Flamengo Não conta mais Com o Gabigol Aliás Nosso treinador palestrante E tem outra parada O Bruno Spindle Ele deu uma entrevista Depois lá Falando sobre o assunto Ali do Gabigol Eu não achei Que ele está muito confiante Não Não achei Que o Bruno Spindle Está muito confiante Na absolvição Do Gabigol Não Abraço Zé Evaldo Abraço para você Irmão Está tudo bem Está tudo tranquilo Estamos juntos Quem mais está com Ofir Silva Valeu Ofir Meu irmão Bruno Medeiros Boa noite Uma avalanche De gols perdidos Até meu filho Com dois meses Fazia gol hoje Agora Libertadores Hoje eu estou polêmico Dando uma zoada No Clóvis O René Moura Gabriel Brito Boa noite Jonas Daniel e Clóvis Na minha opinião Todo mundo foi bem Com exceção do Luiz Araújo Então não foi todo mundo Se tem uma exceção Não foi todo mundo E é justamente isso Que eu quero falar Antes de entrar na polêmica Do Clóvis Que errou de novo Que errou de novo O Clóvis Vou falar sobre o Luiz Araújo O Luiz Araújo Eu defendi ele pra caramba No S1 Cash Lá da S1 Live A empresa No qual eu também Presto serviço Falei que ele é um jogador Que é sem grife Não tem grife Apesar de ter custado caro É um jogador que não tem grife Que tem ajudado muito Defensivamente Mas não adianta Ele é um ponta-direita Não adianta ele só ajudar Defensivamente E ofensivamente Ele ser um zero à esquerda E hoje o Luiz Araújo Pra mim Foi um zero à esquerda Ele Errou tudo O que ele tentou fazer Tudo Quando ele tem que tocar Ele chuta Quando tem que chutar Ele toca Quando tem que tocar Ele dribla Quando tem que driblar Ele toca Faz tudo ao contrário E hoje A torceira já estava Perdendo a paciência Com o Luiz Araújo Aí Foi saindo os gols E aí Foi passando despercebido Mas o Luiz Araújo Hoje Num jogo que ele não foi exigido Um jogo teoricamente tranquilo Ele foi pífio E aí não tem como defender E aí eu começo a entender O porquê que o Tite Estava na ânsia O tempo todo Esse que eu falo Treinador bom É outros 500 Ele vê coisa Que você não vê Ele vê coisa Que você não vê Porque o Tite Ficou enchendo o saco Do Marcos Braz Para contratar Um ponta pela direita Eu falei Para que cara Já tem o Luiz Araújo aí Já tem o Matheus Gonçalves aí E aí Ele estava vendo Aquilo que a gente Não estava vendo O Luiz Araújo Na minha opinião Não parece ser o jogador Para ser titular Dessa ponta direita Aí do Flamengo Destoa demais Destoa demais Lá na frente A gente pode estar enganado Como o Cláudio Está sempre se enganando Pode se enganar Ele pode voar Jogar para caramba Pode Mas só que Pelo que eu estou vendo É do Luiz Araújo É isso aí Não vai passar disso Então eu começo a entender O porquê que o Tite Estava a todo instante Procurando um ponto Pela direita A partir da saída Do Everton Ribeiro Preciso de um jogador Que jogue por esse lado Enfim Porque o Luiz Araújo Hoje mais uma vez Num jogo tranquilo Desse como o Nova Iguaçu Deixou muito a desejar A pergunta que eu faço Para vocês meus amigos É a seguinte O Nova Iguaçu Que jogou mal Ou o Flamengo Que fez Que jogou bem Porque até os primeiros 10, 15 minutos De jogo Clóvis e Daniel Eu vi o Nova Iguaçu Querendo o jogo O Flamengo atacava de um lado O Nova Iguaçu Atacava de um outro E na transmissão Lá direto do Maracanã Eu falei para o Léo Eu falei Léo Olha só Para o Flamengo Ganhar esse jogo Com tranquilidade Tem que sair 1x0 Se o Flamengo Abrir o placar O Nova Iguaçu Vai ter que sair um pouco mais E vai dar espaço E aí vai abrir a porteira E foi efetivamente O que aconteceu Então a pergunta Que eu faço aí para vocês Foi o Nova Iguaçu Que jogou mal Até o próprio Bill Em entrevista Ele disse que o Nova Iguaçu Pagou pela má atuação Ou foi o Flamengo Que defensivamente Marcando muito bem Ofensivamente Um time muito letal Fez com que o Nova Iguaçu Se embolasse Nas próprias pernas Ou tem um pouco dos dois E aí Clóvis Depois quero ouvir também Do Daniel Joran Mas o Flamengo Fez uma partida excelente O Nova Iguaçu Se o Flamengo Fizer uma partida excelente O Nova Iguaçu Não vai ganhar o Flamengo Com todo o respeito O Nova Iguaçu Não tem como Não tem como O time do Tite É um time pragmático Defensivamente A gente já sabe Comunicar o sistema do Tite A diferença do Tite É que tem Arrascaeta Tem O Nico de la Cruz Tem o Eric Pulgar Tem o Pedro O homem dos 13 mil gols É essa que é a diferença O Flamengo Tem letalidade No seu time Antigamente O time do Tite Era muito perfeito Taticamente Defensivamente E jogava por uma bola E fazia 1x0 Ganhava de 1x0 Esse Flamengo Não O Tite tem a chance De mostrar Que ele pode também Ser ofensivo E quando o Flamengo Joga bem Desculpa O Nova Iguaçu Não vai ganhar E quando o Flamengo Joga bem Vai ser muito difícil De uma equipe Passar o Flamengo Esse Flamengo Do Tite hoje O Nova Iguaçu Foi corajoso Não teve medo Não mudou O seu sistema De jogar Tentou Mas esbarrou No Flamengo Que tem o melhor Elenco sul-americano Não dá Vamos ser Se bem Se sente Não pode Ficar Não Que a teoria Não O Flamengo O Flamengo Jogou muito bem O Nova Iguaçu Também jogou bem Só que o bem Do Nova Iguaçu Não é suficiente Pagado O bem do Flamengo Principalmente E aí Daniel Foi o Nova Iguaçu Que jogou mal Ou o Flamengo Que jogou muito bem E amassou o Nova Iguaçu Hoje E digo mais O Flamengo Teve várias oportunidades De sair do Tal o primeiro tempo Saiu o placar Foi 1x0 O primeiro tempo Se eu não me engano Apenas Era pra sair 2 Mas aí o seu VAR E aí Eu tava no Maracanã E eu fiquei na dúvida Se o braço Clóvis Estava dando condições Ali pro Pedro Cara Na moral O impedimento desse Não é pra marcar Nem aqui Nem na China Acaba com o futebol O impedimento desse Milimétrico Até o VAR Se o VAR Ficou na dúvida Não é pra marcar Impedimento Clóvis Pela regras do jogo O braço Não é pra marcar nada Nem pra dar condições Nem pra botar impedimento Porque você não joga com o braço A puxada do VAR Do Framing Foi aqui Foi aqui Tanto que o Pedro fala Ó Tá mostrando o meu braço Ela tem que ser aqui no ombro A puxada foi aqui É esse meu questionamento ao VAR Ah pô Aqui Vai dar o impedimento do Pedro Aqui Não dá É esse que é meu questionamento O Framing Foi mal feito Pra mim O gol foi legal Porque o Framing Foi mal feito Se a CBF Fizesse o favor De utilizar O método Com a inteligência artificial Fica mais fácil Que aquele Gráfico que passa Acabou Tira da reta Qualquer situação Aí você tá no Maracanã O Pedro tá olhando Tá falando Aqui ó Ó Aqui não Porque Os jogadores são orientados As comissões de arbitragem Vão nos clubes também Cada clube pra dar a palestra Aqui tudo bem Aqui não E aí meu amigo Daniel Charles Schmidt Cara eu só Eu gostaria de entender Do Clóvis Quando ele fala Que o Tite Há um tempo atrás Era um técnico Que Vamos usar aqui Uma expressão antiga Do futebol Que eu acho Que não compete mais Mas era um técnico Retranqueiro Que ano isso Porque assim O Corinthians Campeão brasileiro De 2015 Teve a melhor Média estatística Do Brasil Foi o melhor ataque A melhor defesa O time que mais Produziu O time que mais criou Então assim Eu não sei qual é Esse Tite Primeira coisa Outra situação Sobre essa questão Da performance Do desempenho Do Nova Iguaçu Aí eu concordo Com o Clóvis Tá muito atrelado A mais um bom jogo A mais uma boa Consistência defensiva Que o Flamengo Conseguiu apresentar Jonas O Flamengo É um time Pelo menos No final do Campeonato Brasileiro passado E nesse início De Campeonato Carioca É um time Que não dá espaço É um time Que sempre consegue Criar a superioridade Numérica Na marcação Consegue jogar De forma compacta Então isso Dificulta bastante Para as equipes Que vão tentar Ter algum tipo De poste de bola Jogando diante Do Flamengo Só um detalhe Agora Nós não podemos Também Deixar de mencionar Aqui Que o Nova Iguaçu Hoje Não fez uma partida Nem de longe Como conseguiu fazer Diante por exemplo Do Vasco da Gama Que também é uma equipe Limitada O Vasco também É uma equipe limitada E se não melhorar Vai brigar Para não cair novamente No Campeonato Brasileiro Muita gente Aqui em Santa Catarina Ficou chateada Comigo Quando eu falei isso Não Mas você tem que entender Que esse ano O Vasco vai fazer Um investimento maior Pelo que eu vi Do Vasco Desse ano Inclusive jogando Aqui em Itajaí Que é uma cidade vizinha O Vasco vai brigar Para não cair O Vasco vai brigar Para não cair Escrevam o que eu estou Falando aqui Somente se algo De muito radical Acontecer Ocorrer nesse percurso Para que isso não aconteça Mas respondendo Já a tua pergunta O jogo de hoje Ele está atrelado A duas situações O baixo nível De desempenho Do Nova Iguaçu Que esteve mal Taticamente E tecnicamente Juntando com mais Um bom jogo Do Flamengo Onde essa equipe Conseguiu Mais uma vez Demonstrar Uma consistência Defensiva Que pode ser Pode ser Não estou dizendo Que será Mas pode ser Um dos fatores Preponderantes Para que o Flamengo Venha conquistar Grandes títulos Na temporada De 2024 Esse Flamengo Desse ano Me lembra Muito O que era O Corinthians De 2015 Clóvis Vamos entrar Nessa polêmica Mas antes Deixa eu só abraçar Os amigos do chat Que estão com a gente Aqui O Gabriel Brito Abraço para você Paulo Viana Estamos juntos Paulo Meu vizinho Chegamos às 21h30 Do Maracanã Volta e osso Mas valeu a pena Pequena dúvida Curtiu bastante Cara Se falasse Tu vinha comigo Eu estava de carro Ia pegar uma carona Ia pegar uma carona A gente vinha de carro Almeida José Abraço para você René Moura O Aldacir Oliveira Boa noite Jonas E Clóvis O polêmico Saudações Zé Ivaldo Abraço Canal do Scud Boa noite Jonas E rapaziada O Carioca É só o começo Vamos em busca De títulos Ricardo Rio E o lançamento Do Luiz Araújo Para o Cebolinha No segundo gol Foi um bolaço Foi um bolaço Eu falei Lá na transmissão A fatiada Que ele deu Para o Cebolinha Que o Cebolinha Cruzou para o Pedro Que como autêntico nove Se jogou na bola Mas só que ele mais errou Do que acertou Mas concordo Com você Que esse foi um bolaço Do Luiz Araújo Tá bom O Vini Pereira Ele está dando Uma entrada De carrinho no Daniel Que está botando aqui Ué mudou Desculpa Daniel Semana passada Você falava Que o Flamengo Voltaria a ser O pequeno Não mentira Não isso aí Não o Vini O Vini faz parte Da nossa equipe De esportes Da EC Play E também Do esporte campeão Mas ele é É meu amigo Aí é sarcástico Eu sei que ele Ia participar Da live Porque eu acabei De compartilhar O conteúdo Do nosso grupo Aí Beleza Abraço Abraço para você Vini Parabéns aí Pelo trabalho Cara A torcida do Flamengo Hoje fez Uma festa maravilhosa Lá no Maracanã O Carlinhos Também falou Lá na Zona Mista Sobre essa chegada Dele Aí no Flamengo Enfim O Flamengo Que praticamente Sacramentou A classificação Não O título Do campeonato estadual De 2024 Contra o Nova Iguaçu Que foi a segunda força O Nova Iguaçu Foi a segunda melhor equipe De todo o campeonato Se o Flamengo Deu de 3 No Nova Iguaçu Poderia ter ganhado Com mais facilidade Do Vasco e da Gama Fato esse Que eu não acredito Porque é um clássico E clássico Aí as coisas Complicam E as coisas Ficam mais complicadas A pergunta Que eu faço Aí para vocês É a seguinte Clóvis e Daniel O Flamengo Tem um jogo agora Contra o Milionários Vai com o que tem De melhor Não tem como Pensar em Poupar E tirar Porque o Tite Foi com o que tem De melhor hoje Se esperava Que o Tite Fosse poupar Algumas peças Na partida de hoje Contra o Nova Iguaçu Mas ele não fez isso Nem mesmo o Varela Varela Se eu não me engano Ele jogou uns 90 minutos Porque a preocupação Hoje é a lateral direita Porque o Flamengo Hoje só tem o Varela Tem o Ocampos Mas o Ocampos Sequer foi relacionado Para o jogo de hoje Então assim A preocupação é com o Varela Porque o Wesley Está contundido E vai ficar fora aí Nas próximas semanas E o Flamengo Agora vai jogar Na Colômbia Na terça-feira Contra o Milionários Na estreia Pela Libertadores Não tem discussão Daniel e Clóvis Com o que tem De melhor Sim O jogo Poderia ter metido Uma goleada hoje Poderia ter metido Uma goleada Mas o Flamengo Não fez isso Porque sabe Que tem um jogo Muito importante Já dentro dessa semana Que é a sua estreia Na Libertadores Mas com todo respeito Ao Nova Iguaçu Por favor Não me interpretem mal Não falem Que eu sou soberbo Ou algo do tipo Mas é a leitura De jogo que eu faço Hoje eu vi Literalmente Um jogo treino No Maracanã Eu particularmente Achei que seria Um jogo mais Parelho Eu sei que o Flamengo É um time muito melhor Que o Nova Iguaçu Mas eu achava Que seria um jogo Mais parelho O Flamengo Ele foi dominante Do primeiro Ao último minuto Mas também perdeu Muitas oportunidades O Flamengo Se tem algo Que é criticável Nesse Flamengo Do Tite Quase perfeito Mal tomar gols É o fato Do Flamengo Desperdiçar Muitas oportunidades Como perde gols Do Flamengo Clóvis Perder gol É uma coisa O melhor goleiro Tecnicamente Do campeonato Agarrou hoje Contra o Flamengo Foi do Nova Iguaçu O Rossi Tem A melhor defesa Mas o melhor Tecnicamente Hoje Foi do Nova Iguaçu O goleiro do Nova Iguaçu Fez 4 a 5 defesas Maravilhosa O Inter O Inter Tá contratando Um baita goleiro Mesmo veterano Mas Como o Rocher É da seleção Uruguaia Vai tá também Na Copa América E alguns amistosos Apesar que Tem Para A Copa América Não vai parar Mas o Inter Contrata um goleiro De mão cheia O Fabrício Tá indo pro Inter? Tá indo pro Inter Tá indo ser reserva Do Inter No Rocher Tá indo pro Inter É uma baita Contratação Foi o melhor Em campo Hoje Se não fosse O Pedro Com seus gols E com quase O hat-trick Do Pedro Ele seria O melhor Em campo Na meu modo De ver Mas o Flamengo Hoje não fez 4, 5, 6 Porque tinha um cara Chamado Fabrício Que pra mim Foi o melhor goleiro Do campeonato Carioca Cara aí O que ele agarrou Hoje não tá no gibi Muitos jogadores Poderiam tirar o pé Mas não Jogou bem Fez defesas Milaborantes Defesas de Almanac De goleiro De seleção Inclusive Mas hoje O Flamengo Não saiu Com a goleada Melhor Com 5, 6, 7 Porque ele Fez 3 Mas Os outros 3 O tal do Fabrício Tirou Meus amigos A nossa live De pós-jogo Hoje vai ser Uma live bem curta Uma live rápida Enfim Até porque O amigo que vos fala Tá cansado Chegou a pouca Do Maracanã Se quer Comeu alguma coisa Se quer se alimentou Então bem rápido O Flaíta Abraço pra você Irmão Meu parceiro lá De Taboraí Filha do céu Madruga Com o Dudu De volta E com esse tal De Aníbal Moreno E com o Hendrick Até jura O time do Palmeiras Ainda é bem superior Ao do Flamengo Eu acho que não Eu acho que não Não, nesse ano não Não Nesse ano não São dois times Que se encontram Em situações Igualitárias Nesse momento Tu acha que tá igual? E até O Flamengo e o Palmeiras Tá igual? Final do ano passado Era uma outra situação Que aí nós tínhamos Uma transição De técnico do Flamengo Com a chegada do Tite Mas esse ano É 50-50 E aliás Eu ainda vejo Que o Flamengo Taticamente Pelo menos Nesses quatro meses É mais ajustado Taticamente Que o Palmeiras É 50-50 É porque o rapaz É palmeirense Rapaz é palmeirense Não, eu entendo Eu entendo Eu entendo Entendo Mas o Palmeiras O Palmeiras na quinta-feira Passou mal Pra ganhar do Novo Horizonte De 1 a 0 O Henrique sim É bola Vai embora em junho Só que o Dudu Já tá numa fase Já de veterano O Aníbal O Aníbal pra mim É uma incógnita ainda Não vi esse Aníbal Todo que falaram Acho que E a defesa do Palmeiras É uma defesa Diferente esse ano Esse ano O Palmeiras Vai ter dificuldade Em muitos campeonatos Pra suar Pagar do Novo Horizonte É claro Vai ter o Rômulo Murilo Rômulo Murilo Que é do Novo Horizonte Tá indo pro Palmeiras Aí vem aquela história Muita gente falando Pô O Flamengo Foi antiético E o Palmeiras E o Palmeiras Quinta-feira Ninguém fala É aquele silêncio Seletivo É a coisa que é normal Uma coisa é certa Uma coisa é certa Jonas Como é que é o nome Do nosso Telespectador Palmeirense Filho do Seu Madruga O Nick É filho do Seu Madruga Filho do Seu Madruga Então tá bom Filho do Seu Madruga Que muitos Muitos diziam Que eram Chaves Eu não sei se vocês sabem Mas tem Ela tá falando Que é uma moça É a filha do Seu Madruga Ah uma filha Então é a Chiquinha E sou flamenguista Até porque Eu entendi O Seu Madruga Não tinha filho Pois é Não Mas tem Tem alguns vídeos Se você procurar Que vai Vai aparecer Isso aí Mas olha só Só pra gente Pra gente entrar No mérito Dessa discussão Eu até entendo Que esse ano A tendência É que Flamengo E Palmeiras Sejam aí Os grandes postulantes Ao título Eu não vejo Que vai fugir muito disso Pode ser que nós Tenhamos Algum tipo De surpresa Sei lá O Atlético Mineiro São Paulo Mas num campeonato Onde te exige Regularidade E essa regularidade Ela vai estar atrelada A qualidade de elenco Eu acho que Flamengo e Palmeiras Já largam Na frente Nesse sentido É Eu Cara Eu acho Que o Flamengo Ele tá Acima do Palmeiras Hoje Hoje eu acho Que tá Porque esse Flamengo Ele não toma gol Sequer Toma gol Esse Flamengo E do Tite Defensivamente É um time muito bem ajustado Vai ser difícil Mais uma belíssima partida Do Fabrício Bruno O Fabrício Bruno Botou o Bill no bolso Não tem como Não tem como Podem criticar Mauro César Pode criticar O Fabrício Bruno Mas o maluco Tá jogando Pra cacete Com a camisa Do Flamengo Não tem como A gente falar Sobre a linha defensiva Do Flamengo O Tite montou Um ferrolho Defensivo Praticamente intransponível Evidentemente Não foi testado Com grandes clubes Ainda do nível nacional Como o próprio Palmeiras Atlético Mineiro Testado foi Não Foi testado Com o Fluminense Que atual campeão Da Libertadores O Botafogo E o Vasco da Gama Não tomou gol também Fala Clóvis Palavras do técnico Campeão da Libertadores Esse Flamengo É um time Que vai ser difícil De furar A defesa dele Pra qualquer campeonato Libertadores Brasileiro Copa do Brasil Vai ser quase impossível Palavras do Fernando Diniz Então Desculpa Flamengo Vai ser o time A ser batido Exatamente Clóvis Voltando na polêmica O Daniel O Clóvis Ele só erra Aqui nesse canal Agora a gente Tá ao vivo Também na Gol TV Então o Clóvis Também tá errando Desse momento Na Gol TV Eu vou Eu tenho Uma listinha aqui Eu tenho Um caderninho Que eu vou anotando As pataquadas Como gosta de falar O Mauro César Do Clóvis Vieira Os erros Do Clóvis Vieira Clóvis Vieira falou O Vitor Pereira Fenômeno Deu ruim Paulo Souza Defendeu com unhas e dentes O Paulo Souza Deu ruim Deu ruim Ah porque o Pedro É um bagre O Pedro é um cone Tem que ir embora e sumir Do Flamengo Negocia com o Palmeiras O Pedro hoje é um dos melhores Jogadores da América do Sul Artilheiro E fez o gol 13 mil Do Flamengo hoje Até passou despercebido isso Mas fez o gol 13 mil Do Flamengo hoje Desbancando o Gabriel Barbosa Ninguém sente falta Do Gabriel Barbosa E aí quando o Flamengo Tava pra negociar com o Tite Porque o Tite é paneleiro Porque o Tite não tem cara De Flamengo Porque esse Tite Não vai dar certo É retranqueiro Um Flamengo Que tem que jogar pra frente A gente tá vendo um Flamengo Que além de jogar pra frente É um time que se defende muito Clóvis Assume pra gente Errou Clóvis Tava errado Não precisa falar Que tava errado Porque eu sei que você É um cara que você Tem dificuldade em falar assim Não Você É igual o Mauro César Pereira Dá uma volta ali Mas não fala que tá errado A única vez na vida Que eu ouvi o Mauro Falar que tá errado Foi na situação lá Do Maurinho Com o pilhado Com todo o respeito Carinho que eu tenho Pelo Mauro Inclusive Tava no Maracanã Hoje lá A gente até Trocou uma ideia rápida Eu vou reformular A pergunta Pra você não ficar Em maus lençóis Clóvis Está te surpreendendo O trabalho do Tite No Flamengo Tá acima da média Tá mais do que você esperava O trabalho do Tite Nesse Flamengo Eu vou sincero pra você Pra mim tá Pra mim tá Mas aqui no canal Eu disse E repito Pra mim é um Tite Que não tem a cara Da instituição Flamengo Mas é um Tite Que tem a cara Do elenco atual Do Flamengo Eu sempre falei isso aqui E aí Clóvis Tá te surpreendendo O trabalho do Tite Você já esperava Conta pra gente Eu não gosto Da pessoa chamada Tite O trabalho dele É um trabalho bom É um trabalho bom O Flamengo acertou Seu setor defensivo Que era sempre Um tendão de Aquiles O Flamengo Não lhe encanta O que o Tite O que o Tite fez Pra você Ele te bulidou Não gosta Da postura dele Fora de campo Ah Não esquece É questão política Não, não é política Não gosta Das posturas Não tô entendendo É, também não tô entendendo E sempre tratou bem A imprensa Ele sempre foi educado É um dos caras mais educados Que tem com a imprensa Responde Cantador de serpentes Ah porra Mas quando o cara Mas quando o cara É ignorante Porra Eu não gosto Porque ele é ignorante Porque ele responde Com arrogância Aí se ele é educado Eu não gosto Porque ele é Cantador de serpentes A gente também não sabe O que a gente quer A gente também não sabe O que a gente quer Né Agora Ele é extremamente educado Com a imprensa Com todo mundo Ele fala com todo mundo Ele responde todo mundo E por responder Todo mundo Quase que ele E ferrou aí Com a questão Do Daniel Alves Quando foi perguntado Pela imprensa paulista Mas Campo e bola Clóvis Campo e bola Campo e bola Está dando certo Mas é um campeonato carioca Pegou a equipe Da Série A Não perdeu Isso é muito positivo O Flamengo Tem um sistema Muito sólido Mas o Flamengo Ainda Falta uma peça Essa peça É o lugar Do Luiz Araújo Que eu sempre falei Contra times pequenos Ele faz boas partidas Hoje ele não fez Mas o que acontece Falta o Luiz Araújo Ganhar confiança Mas está jogando direto Mas a confiança Que eu falo É tipo Um jogo pesado Um jogo grande O Flamengo e Palmeiras Por exemplo Ele decidiu o jogo O Flamengo ganhou De 2 a 0 Dois gols Do Luiz Araújo Para ele alavancar Que saber jogar Ele sabe Porque não é qualquer um Que dá um passe De 40 metros Como ele deu Para o Cebolinha No segundo gol Ele sabe O cartão de visita O passe do Pedro Que estava impedido Foi dele também Se não me engano Ele sabe fazer isso O cartão de visita dele Foi aquela Se não me engano Foi a vitória Contra o Corinthians Que ele deu Logo depois do gol Ele deu um passe Primoroso Para o Bruno Henrique Que está na cara do gol Mas falta ele Acreditar Ele tem que saber Que ele é um Quadjuvante Forte Uma carta forte Nesse baralho E o Tite Faz um bom trabalho No Flamengo Agora vai ser testado Vamos já testar No primeiro jogo Agora que eu vou cobrar A partir de terça-feira A cobrança Vem ao Tite É Libertadores A chave do Flamengo O maior adversário Chama-se Altitude E a da Bolívia Porque a da Colômbia Não se chama-se Altitude Perigosa A da Bolívia Sim Jogar 3 mil E Brau É complicado Da Colômbia É 2 mil E quatro 2 mil E quinhentos Seiscentos Se tira de letra Agora vai ser a cobrança Uma coisa Eu já coloquei Na minha cabeça Futebol Que encanta Pode acontecer Porque o elenco Do Flamengo Favorece a isso Ascaeta Nico de la Cruz Eric Fulgal Cebolinha O Pedro E futuramente O Gerson Eu acho que o Gerson Vai ser esse cara Do lado direito Do Flamengo Para mim É o mais indicado Vai acontecer naturalmente Esperar Tem pessoas que falam assim Poxa Contra o Fluminense Fez 2 a 0 Podia matar Recuou Não é recuar O Flamengo Hoje em dia Faz uma coisa Que eu também gosto O Flamengo O Flamengo Cozinha o Galo O Flamengo Cozinha a partida Como tem que se cozinhar Para depois vir E sacramentar Dá o checkmate Dá o finish Dá o fatality E o Flamengo Está no caminho certo O Tite Está no caminho certo Parabéns Mas agora Que vai ser testado Agora vamos ter Atlético Mineiro Fora Vai ter o Palmeiras Fora Vai ter Grêmio Fora É esses jogos Que são grandes Não podemos esquecer Mesmo Atlético Veio no Maracanã E fez a maior derrota Do Tite Tem agora De 3 a 0 Essa aqui Ali ele acordou Ele Opa Estou errado Como o JJ fez Deu um passo para trás Recuou Estou errado E vou acertar Isso aqui primeiro É uma coisa Que a gente pedia Que a nossa defesa Fosse ser melhor Se vai encantar Eu não sei Mas agora Eu não quero saber Nem o a 0 Para mim Eu não estou comemorando E quero o Tito Se possível todos Eu estava vendo aqui agora A imagem do gol Do Ayrton Lucas Aliás Do pênalti Que foi em cima Do Ayrton Lucas A imprensa Está batendo muito Nessa pênalti Não ia fazer diferença Nenhuma Esse pênalti Mas só que Porra Cara Eu achei Ele atingiu Num primeiro lance A jogada segue Ele cai no outro Eu não achei Que foi nada Eu não vou ser Clubista não Eu não achei Que não foi nada Esse pênalti Do Ayrton Lucas Só deixa eu dar um abraço Aqui antes Clóvis Para o Rodrigo Que está com a gente Valeu Rodrigo Abraço para você Ed Wilson Abraço Renato Itaúna O Flaíta Adilson Silva O ciclista Rubro Negro Valeu irmão Estamos juntos Ele está falando aqui Sobre Araújo O cara Taticamente Falando Faz um trabalho Nota 8.6 Isso aí cara Mas só que Taticamente Ele vai lá E rouba a bola A gente tem que analisar O seguinte O ciclista Ele rouba a bola Lá bem Ajudando o Varela Aí Quando você rouba A bola lá atrás É com o intuito De lá na frente Você criar alguma coisa Objetiva Que possa sair em gol Ele mesmo Lá na frente Ele vai Ele tenta fazer Uma jogada E desperdiça Então ele rouba Lá atrás Para poder fazer Caquinha Lá na frente Hoje eu não gostei Eu defendo muito O Luiz Araújo Mas hoje eu não vou Hoje eu não vou Elogiar Elogiar não Porque ele jogou muito mal Agora esse pênalti Aqui em cima do Ayrton Lucas Eu não achei que foi nada Foi nada O Gasparzinho Que derrubou E aí mostra mais uma vez A incompetência do VAR Porque o árbitro Ele poderia estar encoberto Ele poderia não ter visto N coisas Agora o VAR Passar por isso aqui Foi despercebido É um absurdo É um absurdo Só que Sobre o Eu Eu estava na transmissão Da radioativa No comentário da arbitragem Já fechado Não tinha como com vocês Que eu acho que a palavra Do homem aqui vale mais Eu entendo o pênalti marcado O Alex fez um bom trabalho Hoje dentro de campo O Alex Stefani Apitou muito bem Por sinal Mas para mim não houve pênalti Para o Flamengo O VAR Está sendo orientado Da maneira correta Só que eles não estão Fazendo o que é Correto Hoje até que fizeram O Alex estava muito perto Da jogada Ele marcou o pênalti Sem tutibiar E há recomendações Recomendações da CBF E também Vai em efeito cascata A CBF Comissões de arbitragem regionais Para não se intrometer Nesses lances Como houve o choque O primeiro choque O ato de vídeo O Rodrigo Carvalhas Ele em nenhum momento Quis atentar Se não houvesse o toque Ele tinha que chamar O Alex e falar Não houve o toque Mas quando está O Clóvis O chat está botando aqui Eu não vou ser clubista Houve o toque Houve o toque Mas porra Ele foi cair Mas não o suficiente Para demorar o jogador Tu viu o lance Daniel Tu viu o lance Sim Houve o toque Assim Eu poderia até discutir Que houve o toque E o toque desequilibrou Ele caiu Irmão Ele se manteve de pé Ele se manteve de pé Ele passeou Revejo o lance Analisando isso Que eu vou falar Para vocês agora E eu revi o lance Várias vezes Ele recebe o toque Na perna direita Na perna direita E aí ele dá Um dois Três passos Ele segue com a bola Ele ganha vantagem Ele segue com a bola E depois Ele deixa a perna esquerda Como se a perna esquerda Que fosse atingida Ele dobra a perna esquerda Como se a esquerda Fosse atingida E cai Eu não achei pênalti Eu não marcaria Eu não marcaria Quem erra Quem erra é o VAR Quem erra é o VAR Não, não, não Nesse ponto o VAR não errou Porque o VAR está sendo orientado A não se meter Sim, mas espera aí Mas caralho Não tem lógica Se é um lance desse Comprometedor Que pode mudar Um bom andamento do jogo Um lance Nitidamente errado Aí o VAR está vendo Que está errado Aí ele não vai intervir Então para que Então manda o VAR embora Para que tem o VAR então Então está errado Não faz sentido Não faz sentido O VAR A FIFA está recomendando Não faz sentido Mas eu entendo a orientação Mas ali era um lance Muito claro, Clóvis Então A imagem Mostrou Clóvis 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 O hábito Ele pode estar perto Mas ele pode estar encoberto O hábito Ele pode estar perto Do cara Que vai dar um soco No outro Ele não vê o soco E aí o VAR Está ali Para justamente Ver aquilo Que o hábito Não conseguiu ver O hábito Ele estava perto Mas viu uma penalidade Que não aconteceu O VAR Está ali para isso Fala assim O Alex Não é duvidoso É um lance Nítido Notório E claro Que não houve penalidade Vem cá olhar Então tira o VAR Dali Se o VAR Se o VAR É para concordar Com o hábito Então tira o VAR Dali Não tem lógica Isso que você está falando Clóvis A interpretação Do Alex Que estava perto Era que ele deu o pente Ele afirma Que o toque Causa o do pente Mas aí É brigar com a imagem Olha a imagem É brigar com a imagem O toque As comissões de arbitragem Estão orientando A usar o ativar Para não se meter Nesse lance de critérios Mas não teve critérios Para se meter assim Teve o toque? Não teve o toque Ó Alex Não houve o toque No jogador do Flamengo Peço a revisão Eu não marcaria o pente Mas eu entendo A marcação do pente Do Alex Stefani Eu não entendo E entendo Porque o VAR Não marcou O VAR Então para mim Tem que embrulhar O árbitro O VAR E quem tem esse entendimento E quem está Orientando os árbitros A jogar todo mundo no lixo Que é todo mundo incompetente Arbitragem nacional O VAR brasileiro Ele não deu certo O VAR brasileiro Ele conseguiu Tirar o mérito Da imagem De impedimento O VAR brasileiro Ficou fora de uma Copa do Mundo Onde o VAR da Venezuela É melhor Infelizmente O VAR no Brasil Não está dando certo Primeiro o VAR Era o famoso Procura pelo em ovo Agora que o VAR Está tentando Um choque de ordem Ó Não é assim A comissão de arbitragem Da FIFA Deixou bem claro Que o VAR do Brasil Tem que melhorar E muito A comissão de ordem A comissão de arbitragem A comissão de arbitragem Só que a gente tem que entender Que as diretrizes Que estão passando agora Para os hábitos de vídeo É não se intrometer Em lances de interpretação Mas Clóvis É isso que eu estou tentando Te falar Isso não é um lance Interpretativo Clóvis Sim Ele interpretou Que houve o toque No jogador E o jogador caiu Houve um toque Mas só que não houve Um toque faltoso É só isso Só que o VAR Está sendo orientado Para não se meter Nesse lance Não Eu acho que não tem Mas indiferente Jonas Indiferente Indiferente Eu também achei Que não foi pênalti Respeito Quem talvez Possa interpretar Que o toque Que houve ali Foi o suficiente Para derrubar o jogador Mas você não ia mudar Em nada Não ia mudar Em nada Com o pênalti Ou sem pênalti A história da partida Na minha percepção Seria a mesma Seria a mesma Então assim O pênalti marcado Não influenciou Diretamente No resultado Conquistado Bom Jonas Só para Voltar naquele assunto Que o Clóvis Estava falando Em relação Ao trabalho Do 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 Tite Eu não senti Tanta firmeza Quando ele faz Um elogio Tanto que Ele é um pouco Mais ponderado É O trabalho está bom Mas agora tem Campeonato Brasileiro Tem Libertadores Só que eu quero Lembrar O nobre amigo Que exatamente Nessa Altura do campeonato No mês de abril De 2023 Ele estava aqui Defendendo o Vitor Pereira Com unhas e dentes Com unhas e dentes E o Flamengo Já tinha perdido Três campeonatos Campeonato estadual Tinha perdido a Recopa Três campeonatos Quatro campeonatos Quatro campeonatos Mundial Recopa Supercopa Estadual Isso Então assim Pelo que eu senti Do discurso Do Clóvis Ele pode me rebater Se eu estiver Sendo injusto aqui Mas ele não está Vendo muito mérito No trabalho do Tite Em cima disso não Porque Pelo elogio Simplista Que ele faz É como aquele negócio Assim Olha Tu está cumprindo Com a tua obrigação E não é isso Não é isso Longe disso Na verdade Porque hoje O momento atual Do Flamengo O bom momento Ele está Muito atrelado Através Da filosofia E da metodologia De jogo Do seu treinador Só que o grande problema Do Flamengo Do Vitor Pereira E do Paulo Seda Foi os jogadores Que não gostaram Do sistema de jogo E derrubaram eles Eu não concordo Com o jogador Derrubar treinador Não tem como concordar Agora o Tite O trabalho do Tite Agora vai ser posto À prova Pois o Campeonato Carioca É apenas uma pré-temporada O Flamengo Foi mais do que A obrigação dele Na pré-temporada Jogou bem Fez os jogos necessários Mas foram Contra times Menor expressão Pegou o campeão Na Libertadores Ganhou com autoridade É claro Não se pode negar nisso Só que agora Vai chegar Os times fortes Agora que a gente vai ver Quem é o Flamengo Agora a gente vai saber Se o Flamengo Vai ficar oito jogos Sem tomar gol Agora que a gente vai ver Se vai dar tudo certo Com o Nico de la Cruz E a Ascaeta Como é que vai ser feita A marcação O Tite Está fazendo um bom trabalho A minha função É ser simples Faz um bom trabalho Faz um bom trabalho Eu estou elogiando O Tite Da mesma forma Que o Tite Faz o Flamengo jogar Bem Bem não Para mim está jogando Muito bem Na verdade Era para ser cartão amarelo Para o Irton Lucas Estava botando O Júnior Santos Cara Eu não achei pênalti não Eu não vou ser hipócrita De ser mentiroso Eu vou ser honesto Eu não achei Que foi penalidade Assim como eu achei Que estava na mesma linha O lance lá Eu não marcaria O pênalti Exatamente Paulo José Abraço para você Abraço Irmão Ganhou três clássicos Ganhou do atual campeão Da Libertadores E da Recopa Meu amigo Eu também acho Que esse Flamengo Foi testado sim Foi testado sim Porque jogar clássicos É teste E é teste grande E outra coisa Outra coisa Não levou gols Em clássicos Não levou gols Então assim Não é porque Não enfrentou o Palmeiras O Atlético Mineiro Hoje o Fluminense É mais time que o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Está uma draga Eu nem sei lá Quanto é que foi O Atlético Mineiro E o Cruzeiro 2x2 2x2 2x0 2x2 no final Isso Com choro de Hulk E eu estou bravo Para caramba Porque o Atlético Mineiro Me fez perder dinheiro hoje Eu apostei no Atlético Joguei na vitória A vitória do Atlético Estava 2x0 Penseado Eu não vou tirar agora Porque muito dificilmente O Cruzeiro vai conseguir Reverter qualquer tipo De situação Mas O Cruzeiro infelizmente Ou para a felicidade De muitos E A infelicidade De outros O Cruzeiro empatou O clássico E agora tem até Uma vantagem A ser administrada No jogo de volta Agora Só deixa eu lembrar aqui O Clóvis Que o Tite Não está no Flamengo Só esse ano Ele já estava No ano passado E ele chega No lugar do Sampaoli E muita gente Ainda quando o Sampaoli Estava no comando técnico Do Flamengo Estava um pouco Recioso Ou receosa Por conta do Flamengo Não encontrar um equilíbrio No Campeonato Brasileiro Então sim O Tite O Tite teve apenas Algumas partidas No Campeonato Brasileiro De 2023 Mas o Flamengo Consegue um equilíbrio E se classifica E se classifica para Libertadores O problema do Sampaoli Foi o preparador físico Que desnorteou O elenco todo Não, não, não O problema do Sampaoli Era o Sampaoli Não O problema do Sampaoli Era o Sampaoli Não era só o preparador físico Era um soco no Pedro Sem mais, sem menos Um erro do Pedro E não queria descer Mas não era para soquear E o Sampaoli Não soube gerir Esse detalhe Se o Sampaoli Chega no gestão E fala Esse jogador está fora Os jogadores Já estavam assinando Mas aí a falta De gestão de grupo É culpa de quem? É tudo equilíbrio Antes, Clóvis Antes disso O Flamengo já estava uma draga Aí foi os topinhos Aí foi assim Antes disso O Flamengo já estava Ganhou o Atlético Mineiro Foi no jogo que o Flamengo ganhou Antes disso O Flamengo já estava uma draga Já estava uma draga O Flamengo antes disso Já estava horrível O Flamengo Isso aí foi antes Da decisão da Copa do Brasil Isso aí foi antes Da decisão da Copa do Brasil O Flamengo é Atlético Mineiro Sim, o Flamengo ganhou o jogo lá E deu essa confusão Mas não foi isso Que fez com que o trabalho Do Sampaoli Pudesse ser conotado Com um trabalho ruim Não Claro Não é que Acabou ali O trabalho dele acabou ali Daniel Se ele comprasse o barulho E falasse para os jogadores Ó A partir de hoje Esse preparador físico Não está mais comigo Não está com você Não é adiantar nada Não é adiantar Porque o Flamengo Estava uma merda O Sampaoli O trabalho de campo era bom Só que os jogadores Não quiseram comprar o barulho Jonas Mas aí Trabalho de quem era bom Aí você está conjecturando Clóvis Aí você está conjecturando Então os jogadores mentem Quando falam Que o trabalho O trabalho de gestão De grupo É uma coisa Agora o trabalho de campo Era um baita trabalho Que os jogadores falaram Só que ninguém quis comprar De quem? Do Vitor Pereira? Então o Fábio Santos Está mentindo Então o Felipe Luiz Que o Sampaoli Está mentindo O Clóvis O Clóvis O Clóvis A questão do Vitor Pereira Até acabou minha luz Aqui agora A questão do Vitor Pereira É a seguinte Ele fez um trabalho De mediano Para bom No Corinthians Mas aí Mas aí Muita gente Da imprensa Do Rio de Janeiro E aí eu sou obrigado A te colocar nisso Falou que Se houvesse A saída do Dorival O nome mais ideal Para assumir o Flamengo Seria o Vitor Pereira Porque é justamente Nesse discurso aí Não O Vitor Pereira Tem uma ideia De jogo Que vai de encontro Com a característica Dos jogadores do Flamengo Eu pensei assim Meu Deus Será que a gente Está falando De um técnico Que foi vitorioso Aqui no futebol brasileiro Que nada Pergunta Para a grande maioria Dos torcedores Do Corinthians Inclusive aqui Eu vou até dar nomes Pergunta para o meu amigo Jean Pablo Cardoso Que é cronista esportivo Aqui em Santa Catarina Se o trabalho Do Vitor Pereira Foi um trabalho Satisfatório Pergunta Para a grande maioria Da torcida do Corinthians Se o Vitor Pereira É bem visto Não, não, não Então assim O Flamengo Teve aquele De 2023 Atrelado a fracassos E insucessos Por culpa Por culpa De muita gente Aí do Rio de Janeiro Que pintou E bordou O Vitor Pereira Como se fosse Um grande técnico Do futebol europeu Só que o Vitor Pereira No momento Seria o melhor técnico O Dorival saiu Com o caso do Dorival Ele pegou um time Do Corinthians Tirou leite de pedra Quase foi campeão Da Copa do Brasil Que se tem mais 10 minutos O Flamengo Perdi esse jogo Do Corinthians Conseguiu Lá vem aquele discurso O Dorival Foi engolido Pelo Vitor Pereira Na final da Copa do Brasil Eu estou até hoje Para conseguir enxergar Isso dentro daquele jogo Cara E eu não tenho Aquela partida salva Todo mundo estava pedindo Para acabar o jogo Para ir para os pênaltis Para ver o que ia dar E todo mundo estava Comendo também Mas da forma Como tu está colocando É como se o Corinthians Tivesse engolido O Flamengo No Maracanã Engoliu o Flamengo E não foi isso Perdeu dois Perdeu três gols Praticamente claros Não, não Sejamos justos O Corinthians Jogou melhor O segundo tempo Mas essa superioridade Que vocês tanto falam E eu não estou colocando O Jonas Porque o Jonas Não falou isso Ela não se teve Porque se tivesse O Corinthians Era o campeão E isso foi um dos motivos Que levou a crer Que o Vitor Pereira Era o supra-sumo E tinha que assumir O Flamengo Foi em cima Desse discurso aí Desse discurso Olha o Corinthians Engoliu o Flamengo Não engoliu Não o senhor Não engoliu Não o senhor O Corinthians Engoliu o Flamengo No segundo tempo Da final Praticamente O jogo da final Engoliu O segundo jogo Engoliu o Fluminense Que era o time A ser batido Que estava começando A ser batido Que estava se pintando O problema do Vitor Pereira Foi Tudo começou errado A famosa sogra Que passou mal Tomou o Novalgina Voltou a melhorar Isso que soou muito mal E para a imprensa Era o Flamengo Então a imprensa Martelou Eles não souberam Justificar isso aí O elenco Não comprou a ideia Isso aí infelizmente A bagunça do Flamengo De 2023 Começou a culpa Do Vitor Pereira Onde deram 50 dias de férias Os jogadores Estavam nem aí Achavam que eram melhores O governo todo Para trazer um técnico Estrangeiro Tem que dar suporte Se não der suporte Não vai adiantar nada O JJ Foi o rechado Sabe o quarto O grande problema Clóvis É tipo o seguinte Tu é Maria Vai com Técnico europeu Quando o time Está jogando bem Não porque O treinador Ele nunca tem mérito É sempre o elenco Não se o time Está jogando bem Porque agora O time quer jogar Pelo Tite Não o time Estava jogando mal Porque não Quiseram poder roubar O Vitor Pereira Quiseram derrubar O Paulo Souza Quiseram poder roubar O Sampaoli Quiseram poder roubar O Domenech Quiseram Irmão O futebol Também existem Fatores extra Que ele derrubar O cara Ele fazer um trabalho ruim Que não casa Com aquele elenco E o trabalho Ele ser ruim E você mesmo Novamente caiu Em contradição Você debateu aqui Para mim Falando o seguinte Então o Felipe Luiz Está mentindo Calma aí Então vamos decidir Você acabou de falar Que eu achei Que o Felipe Luiz Está mentindo Porque o trabalho Do Vitor Pereira Foi bom E ele foi demitido Sampaoli Do Sampaoli Ele falou Que o trabalho De gestão Não estava legal Mas o trabalho De campo Estava sendo Começando a ser Absorvido Mas o trabalho De campo Eu quero que você Entenda O trabalho De campo Do Vitor Pereira Era muito elogiado No Corinthians Também Mas só que o cara Não tinha diálogo Com jogadores Não conversava Você jogou Futebol profissional Jonas Mas é isso Mas o grande mal É achar Que o jogador De futebol Simplesmente É um robô Que vai chegar E vai falar Faça isso São seres humanos E as vezes Você ganha jogos Na base da conversa Você é um cara Muito mais inteligente Que isso Tinha aqui um jogador Tinha aqui um jogador Chamado Everton Cebolinha Tinha aqui um jogador Chamado Varela Tinha aqui um jogador Chamado Eric Pulgar Que a torcida Do Flamengo Sacramentou Que esses jogadores Eram inúteis Manda embora Que são inúteis Chegou um treinador Que sentou Todo mundo Falou assim Irmão Olha só Ô Cebolinha Conversa Na base da conversa Ô Cebolinha Pô Já te convoquei Cara Tu é muito melhor Que isso irmão Confia no teu potencial Vamos jogar O cara voando Todo jogo Ô Eric Tu é de seleção chilena Cara Tu é convocado Por que que tu não tá jogando Aqui não Você vai jogar Você é bom Então Clos Aprenda uma coisa De uma vez por todas Eu acho que você Tu passou Tua vida toda Apitando o jogo E eu entendo Porque é você Com você mesmo É você Com as suas convicções Às vezes Com teu auxiliar Ali que tá do lado de fora Mas futebol Isso aí eu posso falar Com autonomia Ele vai muito mais que isso Vai muito mais que isso Se você Tá com um problema Em casa Com a tua esposa Tomou um chifre Qualquer outra merda Tu não vai jogar bem Cara Não vai jogar bem Não vai Não vai jogar bem Assim como Eu também acho Que o árbitro É a mesma coisa Se o cara Tá com a filha Doente em casa Ele não vai apitar O jogo bem Então às vezes A gente acha Que o atleta Profissional de futebol Ele é um robô Que vai chegar E vai botar E tu tem que fazer Irmão Às vezes pra coisa Dar certo É só tu sentar O cara e falar assim Pô o que que tá acontecendo Pô professor Dessa forma Que eu não tô conseguindo fazer Mas se eu me botar assim Eu consigo render Mas então vamos fazer Esse teste Então vamos fazer Isso também é futebol Clóvis Isso é gestão Eu acho que futebol Ele é É muito de gestão De pessoas Ou você acha Que o Renato Gaúcho Pô tecnicamente É um espetáculo Ou você acha Que o Dorival Júnior É um espetáculo Pô tecnicamente Não É um cara Que tem gestão Que sabe convencer Os jogadores A fazer aquilo Que ele acha Que tem que ser certo Então não adianta Não adianta Um treinador Chegar aqui Chegar aqui Aqui não Em qualquer time Meter uma marra Do cacete Pra Não vai dar certo Porque não E você está lidando Com seres humanos E não é só no futebol Não irmão É na empresa É em qualquer lugar É em qualquer lugar Ah mas o Jorge Jesus O Jorge Jesus Ele chegou cheio de marra Chegou cheio de marra Os jogadores Tavam Caraca Meio que perdido Tomaram duas Três porradas O que que ele fez Chamou todo mundo Pra ele Opa Toda sexta-feira Um churrasco no Ninho Vamos aqui O ambiente O ambiente De trabalho Seja em qualquer esfera Faz com que o trabalho Faz com que o trabalho flua Faz com que o trabalho flua Então assim Não adianta O Sampaoli Ele pode ser O Sampaoli Ele pode ser Ele pode entender Para um cacete De futebol Ele pode ser um cara Entendido Entende De futebol Mas não adianta A partir do momento Que o Gerson Cai na porrada Com o Varela A partir do momento Que o Pedro Toma um soco Ali do cara E ele sequer No dia seguinte Ele sequer Chama os jogadores Pra poder conversar Cara Não tem como Tu Infelizmente Porque um técnico Daniel Na minha cabeça Ele vai além De escalar o time E pensar taticamente Ele é um gestor De pessoas Ele é um gestor De grupos Ele é um gestor De grupo Falasse tudo É por causa disso Que o futebol brasileiro Não revela Nenhum Jogador Não é futebol brasileiro Não é futebol brasileiro Pessoal Vou te dar Quando que é teu aniversário Quando que é teu aniversário Ô Clóvis Quando que é teu aniversário Júlio Tá chegando Eu vou te dar o livro Do Guardiola Exato Eu ia ver o exemplo Que eu ia dar Vê o que o Guardiola Falou recentemente Vê o que o Guardiola Falou recentemente Numa entrevista Se eu não me engano Foi depois De um jogo Da Premier League Ou da Copa da Inglaterra Que ele falou Sobre o comportamento Então assim De nada adianta Você ser um técnico Conceituado E eu até acho E entendo Que o Sampaoli Por exemplo É um cara Que realmente Ele tem um conceito De jogo Muito interessante Só que se ele não For um bom gestor De grupo Um bom gestor De vestiário Ele não vai conseguir Colocar isso em prática Não adianta Não adianta Os jogadores Não vão comprar Briga Não vão comprar Ideia E aí vai ficar Apenas o lado Teórico E a prática A gente viu No que deu Perfeitamente E no livro Não é no Brasil É no mundo É no futebol E no livro Do Guardiola Ele fala Até lá do Jesus Que conversou com ele Númeras vezes Trazia ele para conversar Chamava ele Na residência dele Para poder jantar Porque ele sentia Que ele precisava Tinha que conversar Porque estava longe Da família Então é gestão Gestão é inerente Ao Brasil A Inglaterra A Espanha É gestão de pessoas É gestão de futebol Eu vou dar exemplos Claros aqui Dois vídeos Que vazaram Que foram divulgados Pela rede social Do Real Madrid E um vídeo Que foi disputado ali Que foi divulgado Dentro do vestiário Do Al e Lau Depois de uma vitória Lá do Real Madrid Os jogadores Estavam ali No vestiário E tudo mais Aqui que o Ancelotti Italiano Chega lá no vestiário E fala Chama a rapaziada Para ele E fala assim Meus amigos Ganhamos o jogo Ganhamos o jogo Dois dias de folga Abraça ele É ambiente É gestão É gestão O Jorge Jesus Fez a mesma coisa Fez a mesma Então é gestão de pessoas Tu tem que chamar O grupo para você Isso é futebol Isso é futebol Eu já Jonas Quer um exemplo Eu só não vou Citar nomes aqui Para não ser antiético Mas eu já trabalhei Numa emissora Cara Assim Meu chefe Era conceituado Era um cara Que tinha assim Realmente um currículo invejável Mas ele era Péssimo gestor Era um péssimo gestor A questão interpessoal dele Deixava a desejar E aí assim Quando você está Num ambiente de trabalho Assim Tu acaba se desmotivando Ao invés De tu se motivar Então assim De nada adiantou Ele ter Ideias brilhantes Se a gestão Interpessoal dele Era horrível Concordo Concordo Em gênero Número e grau Paulo Roberto Abraço para você Criador Tavares Mas assim O Tite A gente não pode Não pode discutir O Tite Ele tem Ele sabe de campo e bola Entende de campo e bola E a gestão dele É impecável A gestão do Tite É impecável Ao ponto Ao ponto Do Tite Se transformar No grande ícone De liderança Desse Flamengo Esvaziar Todo e qualquer tipo De liderança Que o Gabriel Poderia ter Dentro do Vestiar Porque o grande medo Era esse Esse embate Do Tite Com o embate Do Gabriel Barbosa O Tite mostrou Eu sou o líder Eu sou a liderança E o Gabriel Ele é um subordinado Ele vai cumprir O que a gente Foi determinado aqui Então assim O Gabriel foi esvaziado Então não existe mais medo Do Gabriel Barbosa Hoje ele De alguma forma Puxar o tapete do Tite Porque a liderança Desse Flamengo Hoje é o Tite E quando o Tite Chega Daniel O que ele faz Clóvis e Daniel Ele é o seguinte Vem comigo Que vai dar certo E tá mostrando Foi estratégico E aí como E aí como Que o Gabriel Barbosa Vai tentar puxar O tapete de um cara Que tá fazendo trabalho Que tá dando muito certo Nunca Até a torcida Vai ficar contra o Gabriel Até a torcida Vai ficar contra o Gabriel Mas isso é Uma gestão De grupo perfeita Exatamente Agora Se ele é um São Paulo da vida Se ele é um São Paulo da vida Só faz merda Não fala com ninguém Pô distrata jogador Na primeira O Xerá Vão virar as costas Pra ele E quando o grupo Vira as costas Já é É aquele negócio A tropa Ela passa a ser O espelho Do seu comandante Simples e direto E só um outro negócio Só pra dar mais Uma alfinetada No Clóvis Aí falando Do lado conceitual Vitor Pereira e Tite Não se sentam Na mesma mesa Tá Clóvis Não se sentam Não se sentam O conhecimento Que o Tite tem Aí eu vou usar Uma expressão Que eu gosto De falar bastante Aqui também E eu fui muito Criticado com isso Inclusive na Goal O conhecimento Tático do Tite Tá anos luz A frente do Vitor Pereira O Vitor Pereira Tem que comer Muito arroz Com feijão Pra entender O que o Tite Entende de futebol Exatamente Quer falar mais Alguma coisa? Discordo Acho que Campo e bola Tanto o Vitor Pereira Como o Tite Entendem Cada um O seu estilo O problema todo É que no futebol brasileiro Não pode ter técnico Profissional Tem que ser Amamanizado Não, não é amamanizado Tem que ter Gestor de futebol Esse Flamengo Ele é fácil Técnico de futebol Técnico de futebol Já tá defasado Agora O técnico Ele é mais que o técnico Ele é o manager Ele é um gestor De grupo De pessoas E de situações Acabou Tu tem que Se atualizar Porque eu acho Que tu tá jogando Futebol manager Eu acho que tu tá jogando Pro futebol manager E tu não tá acompanhando O futebol do mundo Porque tu fala assim Ah, porque no futebol brasileiro Não, é o futebol No mundo Que os treinadores hoje Eles são gestores Experimenta os jogadores Do Brasil Fazer graça Lá fora Olha como é que fica Mas graça de que, Clóvis É porque lá Eles são gestores Aqui que a gente tinha Treinadores que só achavam Que Não é futebol manager Não, cara Que tu vai escolher um jogador Que tu vai botar aqui na posição E dar o play Que ele vai jogar É que aqui a gente tem Muito entregador de colete Exatamente Essa que é a verdade Tem muito entregador de colete Meu amigo Tá faltando um treinador brasileiro Estourar lá fora também Não só aqui no continente sul-americano Tá faltando E lá tem todo o recurso Lá monta-se seleções Em times E fica muito fácil Agora eu quero ver Um treinador daqui no Brasil Assumir uma outra potência Da Europa Ser campeão da Champions League Ser campeão mundial E mostrar Encantou o mundo No Brasil não vai Agora Se der o trabalho correto O respaldo Informar O dirigente brasileiro Que é amador Chegaram aqui Guardiola O Flamengo tem sempre Uma ideologia De vencer Vencer É aquele futebol Que você conhece O Tic Tac De 81 Nosso DNA é esse Vou te dar todo o respaldo Você quer quem Olha eu quero que traga Três laterais de seleção Não dá Vai ter que contar Com o Varela E qual campo Aí eu quero ver Como é que vai ser Mas eu vou te dar A oportunidade Aí o jogador do Flamengo Vai pra Gandaya Vai pra Farra Porque a gente não tem Eu não vou ficar aqui Expondo o jogador do Flamengo Porque ele tem a vida social Desde que não atrapalhe em campo Teve muito ano passado Que atrapalhou em campo Teve muitos Muitos Mas aí A gente tem que Passar a mão na cabeça Não, papai gestou Eu não sou contra isso Eu sou contra isso Eu acho que tem que trabalhar Ganha-se muito bem E tu acha que agora Eles não estão saindo mais? Claro que não Mas agora Agora Como que não? Agora tem um trabalho De gestão Clóvis, aprende uma coisa O futebol Ele vai além É porque Você não está acostumado Com o vestiário Repito O teu vestiário É você com você E teus dois auxiliares O vestiário O vestiário Clóvis O vestiário Ele vai além O futebol Ele vai além Do campo Vai além do campo Vai além do campo Então um treinador Que só sabe de campo e bola Ele não vai ter sucesso Na carreira dele Não é aqui no futebol brasileiro Não Porque o Clóvis É baba-ovo De técnico estrangeiro O Clóvis É baba-ovo De técnico estrangeiro Você é baba-ovo De técnico estrangeiro Então assim Eu vou fazer o que? Eu vou bater palma Pra quem? O que eu bati a palma Morreu o Tere Santana O Maurício e Ramalho E pararam ele Bater palma pra quem, Jonas? Ah, bater palma pro Tito? Ah, também é campeão Tem que bater palma Eu também Não, assim Eu também entendo Que os melhores estão lá Eu não vou discordar disso agora O que eu não consigo compreender Da parte do Clóvis É ele não reconhecer Quando um técnico brasileiro Faz um bom trabalho Por exemplo Ele é preconceituoso É porque Quando é técnico estrangeiro É que derrubaram Quando é técnico brasileiro É porque Ele deu sorte Ele é preconceituoso Isso, ó Eu tô contigo Eu tô contigo E o Clóvis também Eu vou incluir nisso Desde o início de 2022 Janeiro de 2022 Foi a minha primeira live Aqui no canal Inclusive o nosso programa Naquela oportunidade Era o Bom Dia Flá Jamais vou esquecer disso Inclusive tenho vários conteúdos Gravados Das minhas participações Naquele ano O Flamengo também passou Por uma turbulência gigantesca Contratou Paulo Souza O Paulo Souza Foi criticado E tal, 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 tal Aí metade do ano Quando muita gente Já não acreditava Por conta do histórico ruim Dos seis primeiros meses O Flamengo Contrata Dorival Júnior O Dorival Júnior Tinha uma missão No mínimo ingrata Porque Ele tinha pela frente ainda Uma Libertadores E tinha pela frente Uma Copa do Brasil Num curto espaço De tempo E sem muito segredo E até eu vou dizer Pra ti aqui Que ele Fez um feijão com arroz Mas um feijão com arroz Bem feito Que não tinha como Você implementar Muita coisa Taticamente Se a gente pegar em conta Que o calendário É jogo Quarta, domingo Quarta, domingo Quarta, domingo Mas aí ele vai de encontro Com tudo aquilo Que a gente está falando aqui Gestão de vestiário Trouxe os líderes Para o seu lado E o Flamengo conseguiu Em menos de três meses Ser campeão Da Copa do Brasil E da Libertadores Até hoje O Clóvis não consegue Reconhecer Esse feito Se fosse um Vitor Pereira da vida Se fosse um Paulo Souza Ele estaria falando Dois anos depois Eu tenho certeza disso Então assim, Clóvis Eu entendo que os melhores Estão na Europa Por uma questão conceitual Agora Quando um técnico brasileiro Faz um bom trabalho A gente tem que dar A mão à palmatória E reconhecer 31 de agosto de 2022 Te lembra alguma coisa? Olha, que cara de sorte Que é o Dorival Foi campeão da Libertadores Da Copa do Brasil Pelo Flamengo A série do Flamengo Foi campeão da Copa do Brasil Pelo São Paulo É sorte, é sorte Não tem mérito É sorte Aí depois Ele vai para a seleção brasileira Que não joga nada Com um cara revolucionário Aí pega e ganha Da Inglaterra Em Wembley E não perde da Espanha No Santiago Bernabeu Que cara de sorte O Dorival Júnior Sem mérito nenhum Que cara de sorte 31 de agosto A galera do chat A galera do chat Está com o Clóvis O Zidomar Estou com o Clóvis A Sandra 31 de agosto Foi Flamengo E Velho Sácil Isso A última partida Bem jogada pelo Flamengo O resto foi se arrastando Deu sorte Ganhamos Vamos comemorar Tá Aí eu falo para você Se o Dorival Nesse momento aí Com esse teu discurso Fosse colombiano Sabe o que você ia falar? Estavam tentando Derrubar o Dorival Não, estavam tentando Poder derrubar Quando o Rueda Também jogou mal Fez também O grande problema Do Dorival Que deu sorte Pegou um Atlético Mineiro No final de Libertadores Que não era adversário A derrubar o Flamengo E pegou a Copa do Brasil O Gato Morto Que era o Corinthians Que mesmo assim Quase que perde Futebol também é sorte É, o Dorival está cheio Eu já falei Vamos ver se o Dorival Vai ser campeão do mundo De repente vai ser campeão do mundo É, mas qual foi o último Que foi campeão do mundo? O último? O Filipão Em 2002 Há 24 anos atrás 22 anos atrás Quem é? Quem foi? Agora foi a Argentina Então não foi o Europeu Então acabou Tem o pabalovismo O futebol europeu O futebol O sul-americano Tinha o Messi Que jogou um barra O Clóvis Você tem o Messi Se fosse Foi nos pênaltis Eu tenho que discordar do amigo Mas assim O profissional Não, você não gosta do europeu Ok Beleza Que é campeão De Copa do Brasil Que é campeão De Libertadores O Flamengo Não caiu de paraquedas Na final Ele teve méritos Para chegar até ali Agora Se por conta De uma situação De circunstância Outra coisa Final Não se joga Final se ganha Muitas vezes O jogar bonito A performance O desempenho Ela vai ficar De uma forma Subjetiva Subjetiva Agora O torcedor Tá, tudo bem Tudo bem O torcedor Que tá falando aqui Que tá junto contigo Vou respeitar Democraticamente Tudo mais Mas assim Se o Flamengo Não tivesse conquistado Aqueles títulos O Dorival Também seria criticado O Dorival Também seria criticado Então assim É aquilo que o Jonas falou Gente Um cara que consegue Em menos de um ano Conquistar três títulos De expressão Porque A Copa do Brasil É a maior competição Do futebol nacional A Libertadores É a maior competição Da América Esse cara Não tem só sorte Esse cara Tem competência E esse cara Tem que ser respeitado Dorival Até pegar o Flamengo Só tinha um título Dois títulos importantes Um título Quer dizer Com a Copa do Brasil Com o Santos Em dois mil e ponto O Dorival Já havia sido Injustiçado No Flamengo Em dois mil e dezoito Injustiçado não Dorival Nunca foi demitido Ele conseguiu Levar o Flamengo Para a Libertadores Daquele ano Se for assim O Abel Também foi injustiçado E ele foi dispensado E ele foi dispensado Ele foi dispensado No Flamengo O Dorival O Dorival Foi chutado Do Flamengo Naquele ano Ele foi chutado Não renovaram o contrato Entrou a nova gestão A nova gestão Falou só Vamos te renovar Mas não importa Mas não importa Então assim Qual que é o critério Que a diretoria teve Para contratar o Vitor Pereira Poxa Eu tenho aqui um cara Que foi campeão Da Libertadores Da Copa do Brasil Ah mas eu vou dar Uma chance Para o Vitor Pereira Com qual embasador O que queria fazer Com o Flamengo Que fez com o São Paulo Deixar o Flamengo Na mão E o Flamengo Tinha Já o rescaldo Do Vitor Do Rueda Do Colombiano Que aconteceu A mesma coisa O Flamengo Simplesmente Não renovou O contrato Por que o Dorival Não quis botar A multa Recisória Ah não Foi sondado Foi sondado sim Aí o Flamengo Tem que ficar assim Vamos deixar o Dorival Vai ficar Vai ficar É aquilo Que eu falei Aqui alguns meses Atrás O título Do São Paulo Ano passado Na Copa do Brasil Em cima do Flamengo Foi um tapa Na cara Da diretoria Um tapa Na cara E naquele jogo Deveria ter sido entregue Deveria ter sido entregue Um atestado De incompetência Com uma menção honrosa Ao seu Marcos Braz E ao seu Rodolfo Landim Seria um momento histórico Do futebol nacional A grande Pra gente mudar de pauta Pra gente pra reta final A grande situação Do Clóvis É a seguinte Treinador brasileiro Sul-americano Deu certo aqui Deu sorte Não Deixa eu concluir Porra Treinador brasileiro O treinador brasileiro Aqui foi campeão Tá fazendo o time Jogar bem Pô, deu sorte O treinador brasileiro Vê aqui Tá fazendo um péssimo trabalho Não entende nada De futebol Aí vem o estrangeiro Pra cá Porque o Clóvis gosta Babalvismo de estrangeiro Aí vem o estrangeiro Pra cá Se o estrangeiro Der certo Vai falar Oh, que espetáculo Uma metodologia Aí se der errado Não Querem puxar o tapete dele Quando dá Quando dá certo É porque ele Quando dá certo É porque ele é profissional Quando dá errado Não é porque ele é ruim Não É porque os jogadores Puxaram o tapete dele Aí quando é brasileiro Que dá certo Ele fala É sorte Feijão Carros E quando dá errado Ele tá vendo Ele é um merda Ele é um ruim É o babalvismo É o babalvismo do futebol europeu Mas eu respeito A opinião Não concordo Mas respeito Com a opinião Do Clóvis 230 É babalvismo É porque infelizmente O mal do torcedor brasileiro O mal do futebol brasileiro São as drogas Nas cinco estrela no peito Que acha que isso é o dono do futebol Aí depois que tomou de sete na Alemanha Não aprendeu nada Sabe por quê? Pra gente encerrar Realmente vai dar uma hora da manhã Sabe por quê? Que o futebol brasileiro Deu dez passos pra trás E eu já te falei isso E o Daniel acho que vai concordar comigo Por conta do futebol europeu O futebol brasileiro Deu dez passos pra trás Por conta do futebol europeu Porque o futebol sul-americano Dava um banho de bola no futebol europeu Principalmente em previsibilidade Evidentemente pelas características E pela cultura do futebol europeu Daniel Eles são um futebol Um país mais educado Mais obediente Mas por quê? E aí o Clóvis Deixa eu concluir o raciocínio Mais obediente Mais profissionais Mais obedientes Mas o grande diferencial Que fazia o futebol sul-americano Ser diferente Argentina Uruguai Brasil Era porque eles eram desobedientes Porque eles Exatamente É porque eles partiam pra cima Então o futebol pragmático E obediente Você sabe o passe Que o cara vai dar Você sabe o que ele vai fazer Basta você estudar Dez jogos do time Que você vai entender Como é que ele joga Um time desobediente Você não consegue prever E o futebol sul-americano Era um futebol imprevisível Que quando enfrentava As maiores defesas Da Europa Ganhava Por quê? Era um futebol imprevisível E aí Esse babalhismo do futebol europeu O que aconteceu com esse babalhismo? Acharam que só o que prestava Estava na Europa Levaram os principais jogadores sul-americanos Para a Europa O que fizeram O Daniel? Ao invés de O que a gente tem de melhor? Imprevisibilidade Deixa aqui guardado aqui Porque a gente tem isso Na Europa não tem A gente tem O que o europeu faz Daniel? Para ter uma imprevisibilidade Uma diferença Algo diferente No time dele Ele leva o Messi para lá Leva o Vinícius Júnior para lá Porque ele não tem isso Leva o Rodrigo para lá Leva o Muniz para lá Leva o Andrés Porque ele não tem isso Ele não tem isso Eles levam para lá O futebol europeu burro Babar ovo De europeu O que que fez? Ao invés de Guardar o que tem de melhor Aqui no futebol brasileiro E olhar para o futebol europeu E falar assim Opa, vamos guardar aqui O que que a gente tem de bom Mas vamos olhar O que eles tem de bom lá Olha, eles tem de bom lá Isso, isso e isso Então vamos trazer O que eles tem de bom Para cá E juntar com o que a gente Tem de bom Que a gente vai ser imbatível A gente vai ser imbatível Não Por conta de babar o vismo Abriram mão da imprevisibilidade Os treinadores da base Dão esporro nos jogadores Que partem para cima Que tentam jogar individual Porque eles querem toquezinho Para o lado o tempo todo Dinizismo Toquezinho para o lado o tempo todo Imitando o futebol europeu É burro Sabe o que que é burro? Por quê? Qualquer pessoa que vai imitar outra Nunca vai ser melhor Quem ela está imitando Ela vai ser no máximo igual Nunca vai ser melhor Se eu estou imitando o Clóvis No máximo de tudo Eu vou ser igual a ele Nunca vai ser melhor que ele Porque ele é ele Ele é original Então o que estragou o futebol brasileiro Foi esse babalvismo Do futebol europeu Já o europeu ele é malandro Aí eu posso falar O europeu é mais inteligente O europeu ele é mais inteligente Culturalmente ele é mais inteligente Porque ele fez ao contrário Ele fez ao contrário Ele viu que o futebol europeu Era como Daniel? Era um futebol cabeça dura Era um futebol assim Ó Obediente Sabe? Sem imprevisibilidade Físico O que eles pensaram? Pô gente A gente tem que mesclar isso aqui Senão a gente não vai ganhar nada Olha a Inglaterra Olha a Espanha Vem ganhar Copa do Mundo agora Sabe? Olha a Itália Nem pra Copa tá indo Eles Opa A gente tem que mudar isso aqui O que eles começaram a fazer? Eles nacionalizaram Africanos Que tem umas características Brasileiras Né? Eles começaram a trazer Pras copas E pras ligas deles Sul-americanos Que começaram A A Transformar a sua base Num jogador mais imprevisível Hoje tu olha o Bellingham Zero característica De 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 futebol inglês Zero Zero Sabe? Eles foram malandro Eles fizeram O que a gente não fez aqui A gente só quis copiar o europeu O europeu tá mantendo O que eles tinham de De bom Estão trazendo pra eles O que a gente tinha de bom aqui Que é a imprevisibilidade Com o Bellingham Com o menino lá espanhol Que me fugiu o nome agora Que joga pela ponta direita Que é muito bom Sabe? Porque eles falam Cara, o Brasil O sul-americano Tem algo que a gente não tem aqui A gente tem que começar A trazer isso pra cá Eles começaram a trazer Em contratações E agora eles estão começando A formar jogadores Com cabeça um pouco mais diferente Com uma cabeça um pouco mais imprevisível E aí estão fazendo a diferença E aí quando Aí quando a seleção Daniel Enfrenta uma Inglaterra Enfrenta uma Espanha Que o Dorival Vira e fala assim Ó Do meio pra trás Eu quero solidez Mas do meio pra frente Parte pra cima Que eles vão segurar vocês não Parte pra cima Aí a gente viu Uma seleção que Ganhou da Inglaterra Em Wembley Ganhou da Inglaterra Em Wembley Uma seleção Que sequer Estava entrosada Aí todo mundo achou O Clóvis Babalvismo Como técnico brasileiro É um brasileiro O Clóvis falou Foi na sorte Essa vitória da Inglaterra E foi enfrentar uma Espanha Completinha lá E aí jogou de igual pra igual Empatou de 3x3 Um belíssimo jogo E extremamente prejudicado Extremamente prejudicado O Clóvis não vai falar isso Que teve dois pênaltis errados Então a televisão Mostrou uma coisa errada Na Espanha e Brasil Que no primeiro tempo O Brasil tomou um bareio de bola Se fosse pra tirar os erros Dos seus colegas Burros de arbitragem Seria 3x2 pro Brasil Seria 3x1 pro Brasil Não, não, não Se o time espanhol Tivesse a competência De fazer os gols Que perderam E que o Bento Foi um ótimo goleiro É um ótimo goleiro Ele tá ali pra isso Mérito do Dorival Mérito do Dorival Que convocou o Bento O Brasil tomou um passeio No primeiro tempo No segundo tempo A Espanha Como já é notória Cansou O Brasil jogou Não, não é notório Mérito do treinador Que avaliou o jogo O Brasil tomou um passeio Taticamente Avaliou o jogo Estudou o jogo E falou assim Opa, eu tenho que mudar Sem as alterações Tirou o jogo Olha o que o Jonas Olha o que o Jonas falou A Espanha tinha Dois jogadores Que lembrou muito Essa identidade Que o Brasil Tinha anos atrás Que era o Laminha Mal E o Nick Williams Dois jogadores Que pegam a bola E partem pra cima E claro É aquilo que o Jonas É aquilo que o Jonas falou A Europa Ela teve uma visão Muito diferenciada Porque Ela manteve O que ela tem de bom Que é o que? A disciplina tática Profissionalismo Taticamente Não dá pra discutir Taticamente Não dá pra discutir O futebol O futebol europeu Ele é muito regrado Se você quer aprender tática Assiste o campeonato inglês Assiste o campeonato alemão E um pouco do campeonato espanhol Agora A qualidade Eu ainda acho que o Brasil É o principal exportador De jogadores Para o futebol europeu Então o que eles fazem? Eles vêm aqui Pegam a matéria-prima Crua E vão lá E acabam Lapidando essas questões Eles conseguem Juntar a tática Com a técnica E aqui no Brasil É o contrário O Brasil muitas vezes Prioriza só a técnica Porque lá fora Tem treinadores capacitados A lapidar A matéria-prima E no Brasil Não tem isso Esse problema é de verdade O futebol brasileiro Tinha que fazer assim Como o europeu fez Gente Esse negócio De pegar a bola Principalmente na Inglaterra Chutar pro outro Cabecear Acabou O Vinícius Júnior O Vinícius Júnior Ele apareceu aonde Daniel? Foi na Espanha Ou foi aqui no Flamengo? O Vinícius Júnior Na base do Flamengo O Rodrigo Ele apareceu aonde? O Rodrigo apareceu aonde? O Rodrigo apareceu aonde? Um tal de Santos O João Gomes O João Gomes apareceu aonde? Aonde que eles evoluíram? O Daniel O João Gomes apareceu aonde? Aqui no Flamengo O André Que é titular Lá da seleção Ele apareceu aonde? Ele aqui no Fluminense Então a gente está discutindo Matéria-prima Matéria-prima Ela foi lapidada aqui O que está acontecendo Lá na Europa É que ele está sendo levado Para as melhores ligas Aonde que não tem Se você for pegar o time Lá do João Gomes 50% é inglês E 50% é de outros países Irmão Aí é fácil Aí é mole também Aí é mole Se você for pegar o Overham Se você for pegar O City Tem uma porrada de jogador De várias partes do mundo Aí é mole Então não vem falar Que o futebol inglês É um espetáculo O principal jogador Do Manchester City É um belga É um belga É um belga Enfim Mas é o futebol Que o futebol canta Mas é o futebol Que canta É porque é o futebol Que tem mais dinheiro Porque ele Exatamente E evidentemente Como você Se você andasse Com árbitros bons Você seria um árbitro bom Não Você iria aprender melhor Enfim Infelizmente me pararam Simples Porque infelizmente Tem árbitros Que fazem coisas Que eu não vou fazer Aqui no Brasil Pra chegar onde quer chegar Essa é a diferença O futebol europeu Fez o que? Opa, peraí Não estamos jogando Poderio financeiro Nós temos Então vamos trazer As matérias brutas Pra Aquisital aqui Pelo amor de Deus O futebol Que joga futebol É lá fora O time do João Gomes Que todo mundo falava Venderam barato Venderam barato Se venderam barato Ah, lá vai ser mais um Evoluiu O Vinícius Júnior Que arrebentou na base Onde que o Lincoln Era o dono da base Evoluiu O Clóvis O Clóvis O Clóvis é muito discursinho Pronto O Rodrigo evoluiu Porque deu certo O Vinícius Júnior Evoluiu Porque deu certo Aí o Lázaro Voltou Então porque lá São ruins O Lázaro Voltou Batou e voltou O Renier O Renier Tá lá e não conseguiu Jogar Porque lá Ele não foi lapidado Porque ele é ruim Não Mas Vamos botar outros Que bateram e voltaram O Gabriel Barbosa Ele bateu lá Porque o futebol europeu Não conseguiu Lapidar ele Clóvis Pelo amor de Deus Clóvis Pelo amor de Deus O Gerson O Gerson Foi pra Europa E bateu e voltou Se não Enquadrar não fica Sabe por quê? Porque lá não vai ter o papai Tudo Ó Vamos fazer o churrasco Ó Vai ter aquela Babalovismo Você tem um babalovismo De futebol europeu É por causa disso Que nós vimos Nós vimos lá 40 segundos Acabaram com o futebol Sul-americano No mundial Quem é o atual campeão Quem é o atual campeão do mundo? Do mundo de seleções? É a Argentina É a técnica estrangeira Não é brasileiro É um técnico sul-americano Mas o futebol brasileiro Não tem técnico O futebol brasileiro Quando sai da esfera do Brasil Vamos lá Vamos lá Você olha pra Argentina Você vê o time argentino Jogando compactado Na linha de 30 metros Você vê o futebol argentino Tocando bola Você vê o futebol Mas o problema É que nós brasileiros Não podemos Mas você tá falando Que o futebol europeu É melhor Agora tá falando Que o argentino é melhor Então o Brasil é uma merda Então o Brasil é uma Olha só Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar uma parada Deixa eu te falar uma parada Só pra você entender A liga brasileira É muito melhor Do que a liga argentina Muito melhor Financeiramente apenas Não Tudo Tudo Tática é tudo Impossível Tática é impossível Caralho Clóvis Quanto foi Quanto foi Quanto foi agora Qual foi o último título De libertadores De time argentino Clóvis Olha o Bocajú É um lixo Clóvis Olha Olha Lógico Caralho Porra E por isso Que o futebol europeu Tem um poderio Financeiro maior Também Por isso que eles tem Os melhores lá Clóvis Lá tem trabalho Cara É isso que eu tô tentando falar Como não tem Cara Tá bom Clóvis Não tem como discutir Com o Chico Você é muito divergente Você é muito divergente Você é muito divergente Você é muito divergente Você entende Você entende De apito e bola Agora de campo e bola Tu não entende não É apito e bola Eu fiz um pouco De futebol Pra entender O sistema de jogo Pra mim Se andar Deve ter feito Na Ferge Deve ter feito Na Ferge Deve ter feito Infelizmente Eu fiz no Brasil Queria ter feito Na Europa Porque de repente Me dava melhor Babal Ovismo total De futebol europeu Aí tu falando Qualquer um do chat Aí Qualquer um do chat Se falar amanhã Tem Romeiras e Corinthians O problema É que você Olha Olha a asneira Que você falou Olha a asneira Que você falou Que o futebol argentino É mais forte Que o futebol brasileiro Aí eu paro Com você Você não entende De nada de futebol Tá bom Qual é o princípio Tá bom Taticamente melhor Me responde uma pergunta Me responde uma pergunta Clóvis Quem é o técnico Hoje Do Boca Júnior Do Boca Júnior Eu não lembro O nome dele Sai Lembra Então como que é Taticamente melhor Tu não sabe Nem quem tá montando O time do Boca Júnior Que é um lixo Como que o futebol argentino Hoje Eu te perguntei Eu te perguntei Qual é o técnico Do principal time Da Argentina Tu não sabe Então como que tu fala Que o futebol argentino Hoje Tecnicamente É melhor Que o futebol argentino Hoje O principal time Lá da Argentina Hoje É o Boca Júnior Que é horrível É horrível Então assim A gente pode até discutir Até cabe Discutir do futebol Pô inglês Europeu Em detrimento Isso Aí ainda dá discussão Agora porra Pra mim Quando você fala Os melhores técnicos Sul-americanos São argentinos Jonas Clóvis Clóvis Por que o Simeone Que é retranqueiro Se dá bem na Europa E o Tite Não se dá bem na Europa Tá vendo Aí você pega Sempre Situações esporádicas Não É verdade Não Aí você pega Sempre Fala outro técnico Argentino Que deu certo Lá na Europa Teve técnico Argentino Aqui no Brasil Que não deu certo Eles não são fodão Por que que vem pro Brasil E não deu certo Porque no Brasil Não adianta ser profissional Tem que ser mamãe Tem que ó Pô vem cá meu grupo Você tá com problema de dente Olha pô Pô você ganha um milhão e meio Tá com problema de dente Deixa eu te falar uma parada Ô queridão Ô queridão O Sampaoli Ele foi expulso Da seleção argentina Porque ele não tinha gestão E ele é argentino O Sampaoli Foi expulso Do 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 Olimpíquio de Marseille Porque ele não tinha gestão Porque ele era ruim De gestão Ele veio pro Flamengo E ele continuou sendo ruim Então ele foi ruim Na seleção argentina Que foi campeão do mundo Ele foi ruim No futebol francês Que é na Europa E ele foi ruim No futebol sul-americano É isso O Tite foi bom aonde Na Europa né Gente E qual time que ele treinou Lá na Europa Qual oportunidade Que ele teve Mas não teve oportunidade Mas não teve oportunidade Então Peraí Peraí O que que o Sampaoli O que que o Sampaoli Ganhou aqui no Brasil Zero Só com o Santos Lá atrás O Sampaoli apareceu Porque ganhou uma Copa América Com a seleção chilena Foi isso que apareceu E no Brasil Ele fez um único Bom trabalho Que foi aquele Vice-campeonato brasileiro Com o Santos Em 2019 Só O Tite aqui no Brasil Ele ganhou Copa do Brasil Com o Grêmio Ele ganhou dois campeonatos brasileiros A frente Do Esportes Clube Corinthians Ele ganhou Campeonato Paulista Ele ganhou O Mundial de Clubes Então assim Pô Querer comparar Tite com o Sampaoli Tu tá de sacanagem Clóvis Tu só pode Tá de brincadeira Brasileiro Vocês vão defender Eu não vou defender Eu defendo Que é o Não, não Não, não Clóvis Não, não Peraí Não, não O mérito da minha discussão Contigo aqui nesse momento Não é nacionalidade Cara É competência É competência Eu já te falei aqui E eu repito Tem muito técnico brasileiro Limitadíssimo Que deixa a desejar Mas tem Não é porque o cara Vai chegar aqui Que ele tem um passaporte Que é sinônimo De garantia De bom trabalho Tem muito técnico europeu Que chega aqui E não dá certo O Reinaldo Rueda No Flamengo Foi um exemplo Claríssimo disso Claríssimo disso Então assim Não é porque vem da Europa Que vai chegar aqui E que vai ser o Supra-sumo do futebol Não A questão não é nacionalidade A questão é competência Gente Vamos lá Vamos lá Foi exatamente uma hora e quinze Ninguém quis chamar o Tite Engraçado É isso que é engraçado Nem a França Que é um futebol secundário Na Europa Que chamar o Tite De repente Uma hora e quinze Só para concluir o assunto Técnicos O futebol europeu Dificilmente trazem Atletas Treinadores Sul-americanos Os europeus Os europeus Lá da Inglaterra Por quê? Por conta da língua Porque eles sabem Que gestão é importante Você falar com o jogador O jogador te entender É muito importante É por isso que o Sampaoli Ele está O Sampaoli não É por isso que o Simeone Ele está lá na Espanha Porque a língua É a mesma É o espanhol ali O castelhano O espanhol Eles se entendem bem Então é por isso Que ele está lá também Agora quando um brasileiro Sai daqui para treinar Na Inglaterra Ele tem que treinar Sabe com o quê? Com tradutor Que por mais que ele arranha Ele no inglês Não é a mesma coisa Ele não vai conseguir Passar na essência O que ele está entendendo Então isso também faz Muita diferença Muita diferença Imagina um inglês Chegando aqui No futebol brasileiro E dando treino Contrado todo lado Não é a mesma coisa Isso faz muita diferença E essa é uma crítica Que eu faço aos treinadores O Sampaoli O Sampaoli não O Guardiola Quando ele foi treinar O Bayern de Munique Ele já foi sabendo alemão Ele já foi sabendo alemão Ele não precisou Ele não precisou Essa é uma crítica Que eu faço aos treinadores Tem que falar outra língua Não foi igual o otário Do Luxemburgo Que foi para o Galáctico E foi expulso Porque não sabia Como é que o Galáctico jogava Enfim Mas é isso E o Domenech Então Cláudio Cabe aonde aí o Domenech O Domenech Foi o erro do Flamengo Trazer um auxiliar Já bastava os estagiários daqui E mais uma vez O grupo não aceitou o Domenech É Sempre contra o europeu É muito bom de vídeo Sempre contra o europeu Não dá certo aqui no Brasil É porque o grupo quis derrubar Porque ele não é um bagre não Porque o grupo que não quis derrubar Ele não era técnico do Flamengo Era um técnico Que não trabalhava câmbio Não trabalhava vídeo Então o Felipe Luiz Nos podcasts Tá mentindo Clóvis Deixa eu te falar uma parada Mais uma vez Eu vou ter que te ensinar O mundo do futebol Que parece que Tu só viveu a arbitragem Não Jogador 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 Nenhum Vai chegar Num podcast Numa entrevista Escrachar O treinador Todas as vezes Que o Domenech saiu Todas as entrevistas Que eu participei Eu estou nas entrevistas Quando é perguntado O Domenech Não O trabalho é muito bom As coisas não estão acontecendo Mas o trabalho é bom Que não sei o que Aí quando ele sai O cara vai lá e fala Pô Não, não, não Então é sempre assim O discurso Clóvis Ninguém vai chegar Pro cara e falar Que era uma merda Ninguém Ninguém vai falar Que o trabalho era uma merda Só vai falar depois Que o cara sai do clube Gente Uma hora e dezoito Obrigado Marcos Tadeu da Silva Abraço pra você Foda Alex Luger Abraço O Daniel Bom dia, irmão Obrigado Passou um pouco do horário Era pra ser Quarenta minutos de live Passou um pouco do horário Abraço pra você, Daniel Tamo junto Valeu, Jonas Feliz Páscoa pra você Feliz Páscoa pro Clóvis Pra nossa audiência E que Deus abençoe a todos aí No decorrer de mais uma semana Já estamos no domingo, hein? Exatamente Feliz Páscoa pra você e pra tua família Clóvis, debate bom Feliz Páscoa pra você e pra tua família Bom domingo Muito chocolate Muitos ovos pra você, Clóvis Boa noite, Jonas Daniel Boa noite a todos os amigos do canal Jonas Canal Igual TV Deixa o seu like Após aí Compartilha a live Tem uma ótima Páscoa aí Tudo de paz Bom aí Muita fartura hoje E Começa Terça-feira O ano do Flamengo Exatamente E hoje pra você que tá assistindo a gente Na Gol TV Tem Bavia, hein? Na Bahia Hoje tem Bavia O clássico Primeiro jogo do campeonato estadual baiano O Bavia Assim que acabar o jogo A gente vai fazer o nosso vídeo O IEX Trazendo os melhores momentos E analisando tudo o que aconteceu Nesse jogão de bola Pelo campeonato baiano Tá bom? Bavi Everton Ribeiro Contra o Osvaldo Lá no Barradão Obrigado Daniel Obrigado Clóvis E você que está com a gente Aqui é o Rafael Desejando pra gente aí Feliz Páscoa Valeu Rafael Fael E o Maurício Augusto Crovis Bornaia Temoso Temoso pra cacete O Clóvis Rapaziada Brigadaça aí pelo carinho Uma boa Páscoa pra todo mundo A gente tá de volta amanhã Aqui no nosso canal E lá na Gol TV A gente volta Às oito e meia da manhã Trazendo tudo o que aconteceu No jogo entre Bahia E Vitória Beleza? Um grande abraço pra vocês Saudações ao meu lado Clóvis Vieira O Polêmico E também Daniel Charles Schmidt Diretamente de Santa Catarina Abraço pra todo mundo Um forte abraço Boa Páscoa